Beijinho, gente! Estou de volta com vocês para apresentar um vídeo. Este vídeo, para encerrar vocês. Hoje é fim de semana. Vocês sabem, fim de semana? Estamos sempre cansadas e estou muito cansada. Então, eu vou preparando as minhas coisas para ir em férias. Mas outras coisas eu já tinha feito segunda-feira. Como eu estava muito pressada, não filmei. Então, hoje ficou umas coisinhas pequenas e eu vou apresentar aquilo que ficou. Vamos arranjar isso juntas, tá? Vamos arranjar isso juntas. Então, gostaria que você acompanhe o vídeo. Senta no teu cadeirão, amiga ou amigo. Senta no teu cadeirão para acompanhar o vídeo. Este vídeo, vocês vão ver uns sítios tão bonitos. Bonito. Numas aldeias que vamos visitando. Vamos indo numa outra província ou município, se não me engano. Eu não conheço lá muito. Bem, é meu esposo que conhece. Então, eu vou lá conhecendo esta vez. Mas eu vou com a minha família. Tão bonito este lugar, amém? Tão bonito, gente. Então, não vamos falar muito. Vamos começar com o nosso vídeo. Gosto de vocês, tá? Olha, já arrumei todas as coisas que eu vou preparar. Mas eu não vou arrumar agora as coisas. Só meter na cama. Depois eu vou arranjar isso. Mas neste momento, eu me preparei para ir no trabalho. Até me uma hora para meter a maquiagem. Ainda vou no trabalho. Depois do trabalho, eu vou passando na escola. Eu e com o meu esposo. Vamos nós os dois. Para ir buscar as crianças. Desculpa. Para ir buscar as crianças. Depois vamos entrar aqui em casa. Vamos voltando em casa. E daí vamos preparar. Eu vou vos presentar aí as coisas que vamos rumando com vocês, tá? Então, não tenha medo. Não tenha medo. Vamos preparar isso com vocês. Não tenha medo. Meus amigos, fica à frente da tua televisão. Ou do teu televisão, tá gente? Então, guarda aí. Vem comigo. Então, como eu falei para acompanhar as crianças na escola. Eu já acompanhei a hora que estou aqui no trabalho. Tá? Olha, eu estou trabalhando. Vamos encontrar depois, tá? Mais logo. Então, aqui, estou de volta de trabalho. Estou indo para casa. Então, vamos continuar com a sua vida, tá? Meu menino. Então, vamos lá. 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 Paz? Baby? Paz, 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 paz. Eu sou um pouco estranho E aí 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 Eu sou A criação A criação Você vai onde, Chloé? Chloé, onde você vai? No vinho. No vinho. Mas onde você vai no vinho? No vinho. No vinho. No vinho. Eu não quero... Fiva, Ficu Coo. Fiva, Ficu Coo. Fiva, Ficu Coo, Fiva. Ficu Coo. Você vai onde? Não. Você vai lá? Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Que é o sangue? Você vê o sangue? Olha as vachas Olha as vachas Olha as vachas Olha aqui, você vai ver aqui, olha aqui, à direita Olha aqui Olha aqui Não, não é o cachorro? Você vai ver o cachorro? O cachorro Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olhe Olha aqui Olha aqui O cachorro Como os cachorro Você vê? Tem um aqui, tem um aqui. Mas sim, tem um todo. Você vê, Chloé? Tem um vache em todo. É a rua, não é? Vaca. Então, aqui estamos a chegar numa comuna que eu vivi antes. Fiz aqui um ano, depois eu saí aqui e vamos passar aqui. Pra chegar no nosso destino, tá? Uma cidade na UPG, não? Então, a cidade que eu vivi é chamada Arboa. Vamos passar por aqui. Uma cidade tão pequena, só tem três supermercados. Este é o primeiro. Vamos a ver o segundo. Aqui é Aldi. Aqui já estamos dentro da cidade. Uma cidade tão bonita, mas é muito pequena. Não. Eu não comprei. Bem, sim. De Paris, Cony. De Paris, Cony. Estou a crescer o supermercado que está escrito ATTACK. Este. Agora vamos entrar dentro da cidade. Aqui é mesmo dentro da cidade. Uma cidade tão calma, tão bonita, com muitas montanhas. Aqui é mesmo só a cidade. Aqui é mesmo só a cidade. Aqui já estamos dentro da cidade. Uma cidade tão pequena. Aqui é a rotunda. Uma rotunda tão pequena. Uma errada. É, um homem aqui. De atender o mesmo tempo. Para que eu não entreje. Deste. A CIDADE NO BRASIL 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 ARE V-EHAL Vamos lá. 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 Vamos lá.